Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é uma mensagem do YouTube. E pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. Quase buguei na introdução do vídeo aí, tô doidão, nós estamos gravando na pressa aqui. Tô com o Gelli Clash. Fala aí, Gelli. Fala aí, Bruno. Beleza, moleque? Um salve pra toda a galera do canal PlayHard, que é uma mensagem do YouTube. E é isso aí, Bruno. Hoje o desafio vai ser um desafio um tanto quanto interessante, cara. Eu nunca vi ninguém fazer esse desafio e, sem dúvida, vai ser um desafio muito legal. Vai ser muito top, velho. A gente vai abrir o baú novo, o baú da estratégia, aquele baú que você pode escolher as cartas, tá ligado? Tem a opção lá. Eu fiz um vídeo aí abrindo esses dias. E aí a gente vai escolher as cartas pra montar um deck, velho. As cartas que vierem nesse baú e a gente decidir escolher elas, a gente vai montar um deck com elas. Pode ser um deck muito bom ou pode ser um deck horrível. Quem der sorte aí vai dar sorte, parceiro. Então vamos lá, então. O Gelli vai mostrar... Quem der sorte deu sorte, parceiro. E aí ele vai mostrar abrindo o baú dele e eu vou abrir o meu aqui no vídeo. E bora começar o vídeo. Bora lá, então tô abrindo aqui já, parceiro. Tá, demorou. Vou abrir o meu aqui também. O meu veio. 10 mil de ouro. Tá, agora vamos escolher. Essa. Aqui, ó. Dá pra ver. Deixa eu ver. Você tá me trollando. Vou pegar essa que eu não sei. Pode trollar também. Ah, vamos todo mundo trollar todo mundo, então. Vamos ver o que vai rolar. Não vou pegar essas pecas. Essas pecas, não. Essas pecas? Pô, várias pecas. E essa. É, mano. Esse deck meu... É, o meu deck... Nossa, olha essa última aqui, galera. Olha isso. Aposto que é bandida, bandidagem. Não, não é bandida. Não é não. Não é não, amigão. A minha última não foi tão da hora igual eu esperava, mas vai ser essa daqui. Agora, então, no resumo aqui, vocês podem ver que tem 8 cartas fora o gold. A gente pode montar aqui. Eu tirei uma foto aqui pra garantir. E a gente pode montar o deck, velho. Vou montar o deck aqui, então. Bora, galera. Montamos os decks aqui. A gente vai iniciar a batalha agora. A graça desse desafio é justamente que é um deck surpresa. O cara não vai fazer ideia de que deck caiu pra ele. Ele pode até escolher um pouco, né, velho? Porque tem a opção de você escolher a carta. Então, não é tão aleatório assim. Mas o deck... É como se fosse o desafio da estratégia, né, Bruno? Sinceramente. É por aí. É. Você só não vai escolher a carta do cara, né? Você tem a chance de escolher só as suas 8 cartas. Exatamente. Mas beleza. Bora iniciar essa batalha, velho. Vamos ver. Bora, compadre. Eu montei umas combinações que, na teoria aqui, daria certo. Mas se você tiver com um deck que seja rápido ou tenha, sei lá, gigante real, uma coisa assim, eu acho que vai me ferrar. Vamos ver. Vão ver, vão ver. Vão ver. Vão ver. Ó. Peguei essa carta aí que você botou também, velho. Nossa, velho. Você tá com a cabana de bárbaro também? Tô. Meu Deus. Olha só isso. Olha que coisa feia. É, eu também vou ficar assim a batalha inteira, porque eu tenho... Vai ficar legal essa batalha. Vai ficar super divertido. Vamos tentar dar uma divertida nessa batalha. Galera, vamos dar uma animação nessa batalha aqui. Não, não. Não. Ô, ô, ô. Que tá meio... Olha aí, parceiro. Aí não, parceiro. Aí não. Aí, galera. Por que você segurar um pouco? Aí não, parceiro. Não, X-Besta. Aí não, não. Isso. A X-Besta contra a Maga Elétrica não tem como, velho. Perfeito. Perfeito. Ah, vou ter que dar uma trollada nesse Maga Elétrica aqui. Você vai me trollar? Eu vou te trollar também, parceiro. Porque aqui eu não quero nem saber, não, parceiro. Quero nem saber da trollagem. É, velho. Esse bárbaro de elite eu acho que deu merda pra nós aqui. Mas vamos ver que vai dar. Vai, bate na torre. Não, não bate não, velho. Boa, boa, moleque. Muito bom, velho. Relaxa, parceiro. Vem mais por aí. Galera, eu tô planejando um counter aqui dessas cabanas dele aqui que tava na minha mão aqui. Eu não tinha nem reparado. Agora deu merda. Deu merda, parceiro. Vai. Ah, não, príncipe. Ô, seu burro. Vai, príncipe. Ah, não, velho. Isso, príncipe. Tá, o príncipe levou minha cabana sozinho. Ainda deu um cocotucado. Nossa, o Mago ficou só no fiapo de vida ali, parceiro. Foi bom, foi bom. É, eu tô apanhando até umas horas aqui, eu tenho que pensar onde eu vou mudar isso. Não, morre logo, Mago. Vamos ver, eu acho que... E agora, parceiro, aqui, ó. Aqui, só pra piorar as coisas. Vou botar aqui, ó. Aqui vai ficar top. Beleza. Ah, não, Bruno. Nossa, olha esse veneno encaixado que nem não sei o que, parceiro. Aí não, aí não, parceiro. Vamos botar aqui pra defender um pouco. Ah, moleque. Ah, moleque. Pô, já que você pediu assim com tanto, né? Tanto carinho. Querendo tanto, né? Querendo tanto. Eu acho que esse Mago Elétrico não aguenta levar tudo, não, hein? É nóis. É X-B, está travada. X-B, está travada na torre, galera. Calma, parceiro, calma. Eu não tô preocupado. Vamos levar aquela cabana, viu, também? Ainda não. Ainda não tô preocupado. Vambora. Ainda não. A torre tá com mil de vida e descendo. Simbora, compadre. Não foda essa bruxa ali, vai ser tenso, velho. Não. Bora, segura esse bar... Ah, mano, eu não tenho nenhum choque, nada, velho. Gangue de Goblins é meio apelona se o cara não tem nenhum counter. É, mas esse príncipe, eu acho que esse príncipe vai direto na torre. Nossa. Nossa. Nossa, mano. Não, velho. Esse príncipe fez direto na minha torre, mano. Não, velho. 500 e descendo. 500 e descendo. Não, eu vou perder, velho. Ah, moleque. Nossa senhora. Partiu aqui. Ainda bota pra zoar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui pra zoar ainda, seu trouxa. Pra zoar, seu trouxa. Caralho, eu tenho que arriscar aqui, galera. Ah, mano. Eu quero levar aquela torre, mas eu não tenho nada na mão aqui. A Chimimesta não tem elixir, velho. Ah, que bosta. Não acredito. 3, 2, 1. Mano do céu. Que bosta, velho. Tá, faz parte. Porra, seria da hora se a gente tivesse pegado as cartas que a gente não escolheu pra montar um deck depois, só das rejeitadas, né, mano. Mas vamos, porra, puxa outra batalha aí. Vamos tentar outra. Beleza, vamos pra outra batalha agora. Eu vou ficar mais esperto agora, galera. Vou ficar mais esperto. Mano, esses bárbaros de elite são fodas, bicho. Os bichos são nervosos. Foram nerfados, mas continua foda. Não, mas tá muito apelhões ainda. Eu vou pensar, vou mais na estratégia agora. Eu vou ser estilo desafio da estratégia agora, galera. É, porque você é o Estratégia, né? Estratégia do grego. Do grego, do romano lá, hebraico. Ah, o foda é que essa bruxinha sua também me arrebenta, velho. Mano, por que tu não faz o x-beste aí, velho? Como assim? Não, eu queria botar um pouquinho pra frente ali, velho. Eu queria botar um quadradinho pra frente ali. Mas não deu certo. Ó, já perdi uma torre já, velho. Eu sou um otário. Eu sou um otário, velho. Na moral mesmo, eu queria botar um quadradinho pra frente ali. Que isso, cara? Tá se trollando, meu amigo? Não preciso nem me forçar isso. Nossa, já tava com o Mago Elétrico na mão de novo, velho. Aí não, aí não, velho. Mas eu nem joguei ele nessa vez ainda, amigo. Você tinha jogado não, é? Não, não tinha não. Tô ficando doidão mesmo, eu acho. Vamos com calma, galera. É um cansaço, cara. É vida de youtuber. A vida não é fácil, não. A vida de youtuber é assim mesmo, cara. Eu lembro que ele tem um coletor. Será que eu tenho? Não sei não, cara. Eu não me lembro disso, não. O que me arrebenta, eu sei que essa fornalha aí, eu vou botar cabana de bárbaros aqui agora. Nossa, top. Mas você nem usou da primeira vez, eu acho. Ah, não deu nem tempo, bicho. Tava botando essas fornalha aí, bruxa, aí não tem como. Não, coletor é bárbaro. Coletor é bárbaro aí, não, parceiro. Ah, mas essa bruxa aí, eu vou ter que dar um pouco de dano nela ali. Coletor é bárbaro aí, não vai rolar, não. Aí os bárbaros do outro lado lá, não vai rolar, não. Aí vai ficar feio. Não, bárbaro acho que ele ia dar um... Isso, bruxa. Isso, bruxa. Ah, o foda é essa bruxa também, né, mano? Nossa, esses bárbaros acumulados aí, parceiro. Nossa, aí do jeito que eu gosto. Tá, beleza. Ah, não, vatou, velho. Tá segurando bem aqui, mas, porra, não tô batendo quase nada na torre dele também. Eu tenho que pensar uma estratégia melhor. E vai virar dois minutos agora, talvez facilite. Bota o coletor pra eu dar cá veneno nele aí, gêle. Tô se veneno na mão aqui. Não, não tô afim não, velho. Tô afim não. Tô tudo bem aqui pra caramba, aqui. Vamos lá, maga elétrico versus... Ah, não. A gente joga aqui um mega servo pra ajudar. Aí não, aí. Gostei. Deixa eu jogar aqui pra ajudar também. Pra ajudar também. Vai, 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 vai. Destrói, destrói o mega servo. Pim. É isso, boa. Pim, bom. Não sobra elixir pra mim, nem ferrando, velho. Não tá sobrando não, Bruno. Agora vai. Vambora. Tá não, Bruno. Tá sobrando não. Essa torre minha já foi pro saco mesmo na... Essa torre da direita minha já foi pro saco. Eu vou deixar ela ali. Nossa, mas tá bacana essa batalha, cara. Olha só que coisa maneira. Olha aqui. Olha que coisa linda aí. Cheia de graça ali, ó. Não foda essa bruxa contra a X-Besta. Não dá certo, velho. Ih, Bruno. Ih, Bruno. Aí, não vai falar. Tá, mano. Magaleta segura muito a X-Besta também. Você viu que foi só aquela porrada no início que eu vacilei que a minha torre tá tomando, velho. Do lado aqui a gente tá conseguindo até bater um pouco lá também. Não, mata a bruxa não. Ai, não, velho. Gostei, gostei. Mas vamos com calma. Galera, tem 400 de vida. Pelo menos o lado pensa pelo lado bom. Ele não tem nenhum foguetão nem nada assim. Nossa. Ferrou. Tenho que botar isso aqui, senão eu vou morrer. Nossa, aí não, Bruno. Tive que tacar tudo. Tive que fazer aqui o armazenamento sem terra aqui, velho. Pra aguentar aqui essas tropas subindo. Caraca, e agora? Segurar cinco bárbaros. E aquele bonde vindo na sua torre da direita? Mano do céu, olha aquele bonde subindo. Meu Deus, bom. Foi. Ah, o foda é dois bárbaros batendo aqui. Traba na torre dele. Boa. Deu ruim. Boa. Corre. Corre, príncipe. Deu ruim. Não. Vai, corre. Sai, sai, sai. Calma, a gente faz aqui, ó. Isso. Não, não, não. Isso. Isso. Vai, vai. Vai, vai. Pelo amor de Deus. Cara, tá tenso demais, velho. Eu tô tenso nessa partida aqui, bicho. Eu tomei um dano absurdo na torre no começo ali. Não devia ter tomado. Boa, segurei. Segurei. É, aquele daninho da torre ali, parceiro, me ajudou. Muito obrigado. Partiu baleia aí, ó. Ah, pra segurar isso aqui tem que ser só assim, velho. Senão eu não consigo segurar esses bárbaros de elite. Aí não, parceiro. Aí não, parceiro. Vamos acelerar aqui. Sete versus cinco. Vamos acelerar aqui, então, galera. Vamos ver que ele vai arrumar já que ele gastou a bruxa dele. É nóis. Não é nóis na torre. É nóis nada. É nóis nada. Nossa, você deu muita sorte. Sorte não. Aqui é habilidade. É dom. É habilidade. Não, príncipe, não. Não. Isso. Que isso, velho. Meu Deus do céu. Tá tenso. Tá quase empatado já esse trance, hein, galera. Esses bárbaros de elite vão me ferrar agora. Aqui, ó. Aqui, pata a dor. Ih, bárbaro de elite. Vai, bruxa. Vai, bruxa. Vai, bruxa. Segura, bruxa. Segura, bruxa. Vai, bruxa. Morre logo. Nossa senhora, Gelli. Se você se segura aqui na próxima aqui, eu acho que vai conseguir empurrar aquela torre sua pra fora. Nossa, velho, hein, não. Joga o príncipe adiantado que eu nem sabia, parceiro. Joga o príncipe empurrando contra mago de gelo. Vambora, galera. Tá difícil. Agora é a nossa chance. O bagulho tá hardcore. Mano, se rolar essa virada, vai ser a virada mais épica desse YouTube, bicho. Vamos ver se vai rolar aqui. Esse VR de Royale. De Royale. O foda é que você não tem nenhuma coisa que dá dano, tipo, que dá dano em área pra atacar na torre aqui. Eu tenho veneno que eu posso ficar cutucando ali. 54 segundos, bicho. Se for mais dois venenos ali, se eu conseguir rodar e ficar defendendo. Cadê a cabana? Cadê a cabana? Vai dar, vai dar, vai dar. Cabana? Isso. Nossa, olha o tanto de cabana saindo, velho. É nóis, galera. Como assim? Eu acho que vai dar bom pra nós aqui. Vai dar bom nada, cara. Vai dar bom nada. Ih, Gelli, relaxa. Só porque você pegou uma gripe hoje aí, pode usar de desculpa. Esqueci. Agora ferrou. Agora é nossa. Nossa, velho do céu. Ah, mano. Nossa, eu nem tinha visto. O Mago Elétrico quase resetou meu XB se eu tava olhando pra cima que nem um retardado aqui, velho. O problema foi o veneno. Nossa senhora. Mano, foi top, pelo menos. Ficou duas batalhas top no vídeo aí, galera. Pode deixar seu like aí, ó, Gelli. Pede pra galera deixar o like aí que a galera ouve quando você quer. Deixa o like. Galera, deixa o like aí. Deixa o like aí porque... É, o último vídeo bateu mais de 100 mil likes, né? Você lembra? Foi um punhalto do YouTube, primeiro. Nossa, parceiro. Foi doido demais. Galera, explora o like. Então é isso aí, galera. Deixa o like aí no vídeo do Bruno aí. Vamos bater 80 mil likes nesse vídeo. Nossa, 80 mil likes. Vamos ver. Vamos conseguir, galera. E tem vídeo no canal do Gelli que é uma coisa totalmente diferente, velho. Testamos a bandida no nível máximo. Que eu acho que poucas pessoas devem ter essa carta e a gente conseguir usar aqui no aplicativo de desenvolvedor do Clash Royale. Então segue lá o canal do Gelli, se inscreve e vê o vídeo que está postado lá. E tamo junto. Valeu. Canal Playhard é nóis. Fui.